Na abertura do grande expediente, o vice-governador do distrito LD5, Valdir Reis, fundador do Lions, Dr. Blumenau, usou o espaço da Tribuna Livre para comunicar a aquisição de nove máquinas de hemodiálise para a Associação Renal Vida. Nos pronunciamentos, o vereador Marcelo Lanzarim chamou a atenção sobre o possível fechamento dos cinco leitos na UTI do Hospital Santo Antônio. A preocupação com relação ao fechamento desses cinco leitos é porque esses leitos, além de atender aqui Blumenau, atendem na realidade a região toda. E, além disso, permitiram que houvesse um maior número de cirurgias, tanto de cirurgias oncológicas quanto de cirurgias de ortopedia, cirurgias mais complexas que muitas vezes necessitam da reserva de um leito de UTI para serem realizadas. Então, a nossa preocupação é muito grande. Em função disso, houve também já uma mobilização muito grande da sociedade, das entidades, nossos deputados pressionando também. E a nossa expectativa é que a Secretaria de Estado da Saúde sinalize aí com os recursos para a manutenção desses cinco leitos e também encaminhe o processo para que possa ser feita a vistoria desses cinco leitos e encaminhar esses documentos ao Ministério da Saúde para garantir aí sim a habilitação e os recursos para a manutenção desses cinco leitos de UTI. O vereador Bruno Cunha mencionou o Dia Internacional do Orgulho LGBT e pediu reflexão de todos para a construção de uma sociedade plural de respeito e amor. Nós aproveitamos a data do Orgulho LGBT pelo Mundo, dia 28 de junho, para fazermos aqui um pedido para que as pessoas sejam mais tolerantes e que respeitem a diversidade do gênero humano e que tenham mais tolerância para lidar com as outras pessoas. Eu acho que a gente pode construir uma sociedade voltada no amor, voltada no respeito, entendendo que a sociedade é muito plural e que o gênero humano é muito diverso e muito diversificado. Eu acho que se a gente tiver essa compreensão e olhar o mundo com um olhar de mais aceitação do que julgamento, a gente com certeza vai construir uma sociedade muito melhor. Almir Vieira destacou o trabalho de limpeza e manutenção nos bairros Tribés, Fortaleza e Fortaleza Alta. Em outro momento, parabenizou a concessionária Audi pela inauguração de uma nova loja na capital. A empresa já está estabelecida em Blumenau, já tem uma agência aqui, mas ela expandiu agora para fora de Blumenau. Por isso que eu quero parabenizar o empreendedorismo do seu Alfredo Breitkopf, além de ter aqui, tem mais em Florianópolis, tem em outros lugares também. Isso significa que é um empresário de grande porte que vem fazendo um bom trabalho para a sociedade, dando emprego àquele que precisa. Os mutirões que foram feitos na Fortaleza Tribés e na região da Fortaleza Alta, foi um pedido nosso a raspagem na massa asfáltica para tirar aquele resíduo de areia que tinha, bem como também um tratamento nos nossos canteiros. Isso foi feito tudo através do nosso gabinete, um pedido, e foi atendido prontamente. E eu volto aqui a parabenizar o seu Michel, presidente da URM, bem como também o seu Maicon, diretor dos serviços urbanos da cidade, que atenderam o nosso pedido e fizeram um trabalho magnífico, inclusive lavando as nossas ruas. O vereador Iens Mantal convidou a comunidade para os festejos neste sábado, em comemoração aos 140 anos de fundação do Clube de Caça e Tiro Ribeirão Itopava. Em outro momento, o parlamentar falou da pavimentação de duas ruas no bairro Itopava Central. Agora, dia 1º, sábado, estaremos inaugurando duas ruas importantes no bairro Itopava Central. A Marte Pouffold é a primeira rua, Gustavo Zimmermann, aquele topzinho, que a prefeitura, toda chuva que caía, tinha que ir lá fazer a manutenção. E agora está a calçada. E também a rua Heine-Fruc, uma comunidade também que se organizou. E vamos ter aí essas duas ruas sendo contempladas. Eu acredito que dessa forma nós estamos respondendo algumas críticas que já tivemos para com aquelas obras que ainda precisamos fazer. Mas, com certeza, estas duas respondem já a algumas das críticas que já recebemos, inclusive a nossa bancada e também o governo. Quero aqui parabenizar o prefeito Napoleão Bernardes, toda a sua equipe da Secretaria de Obras, o Gugu, que hoje é nosso diretor, que com certeza vamos estar aí contemplando as próximas ruas. E eu gostaria que o governo realmente desse uma atenção especial, pelo menos 20 dessas ruas pudessem ser entregues ainda neste exercício 2017. E aí